Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, então, passaria a responder à pergunta da deputada Alda Rivera sobre o reforço do ICNF. Ora, o ICNF tem vindo a ser reforçado sustancialmente nos seus recursos materiais, nomeadamente com um concurso lançado em 2019 de mais de 9 milhões de euros para equipamento, o equipamento que tem vindo a ser utilizado, nomeadamente, em várias atividades do ICNF, mas principalmente nas faixas de interrupção de combustível que tem vindo a ser criadas ao longo do país e, em especial, nas áreas públicas e com mais um reforço, mais um concurso público internacional de 2020 no âmbito do PES de mais de 3 milhões de euros para reforço de material e equipamento que também já foi entregue ao ICNF. Para além disso, nos recursos humanos, de que falou, é efetivamente um instituto que tem um conjunto muito alargado de competências, estão previsto, decorreu um concurso público para 25 técnicos superiores que esteve aberto durante algum tempo, para 25 vagas concorreram 3 mil candidatos. Ora, esse número de candidatos tem levado a que o ICNF tenha tido alguma dificuldade em concluir esse concurso, dentro do tempo que nós gostaríamos, mas está praticamente concluído e, para além disso, está aberto mais de 100 novos lugares em regime para candidatos com vínculo à função pública. Esse concurso também está em curso e estão em processo de seleção. Para além destes recursos humanos, podemos falar também nos mais de 100 novos agentes florestais que já foram contratados, 50 deles para o Parque Nacional da Peneta do Jerez, que estão já com vínculo também do contrato público ao ICNF. Para além disso, também foi aberto um concurso para 100 bombeiros chapadores florestais, para a nova força de bombeiros chapadores florestais que está a ser constituída no âmbito do ICNF. E tudo isto são, obviamente, empregos, mais de 90% destes empregos são empregos para outras regiões do interior e julgo que vale a pena reforçar estes números porque é pela mão do ICNF, provavelmente, que a Administração Central está a chegar novamente aos territórios do interior. Estamos aqui a falar de várias, quase duas centenas de novos funcionários públicos ou colaboradores que irão para o território nacional. Isto em relação ao reforço significativo do ICNF, que está em curso, obviamente, como não podia deixar de ser, aliás, como tem vindo a ser referido também e constado dos orçamentos de Estado que têm vindo a ser aprovados nesta casa. Depois, houve aqui uma pergunta sobre o Programa Reordenamento e Gestão de Silvio Zimun Chico, julgo que foi do Deputado do Partido Socialista que perguntou pelo Programa e se havia a possibilidade de ele ser alargado a outras regiões. Ele está no Programa de Transformação da Paisagem, está bem definido quais são as 20 regiões do país que vão ter programas de reordenamento e gestão da paisagem. Dessas 20 regiões, a sul do Tejo está contemplado também a Serra de São Mamede e vamos lançar no primeiro trimestre, o que está previsto, lançar no primeiro trimestre deste ano, três novos programas de reordenamento e gestão da paisagem, nomeadamente, para além de um que está em curso e que está em execução para o Pinhal do Interior Sul, já, e vamos lançar o da Serra da Lozã e Açor, Marão e Alvão e o Val do Coa, que são estes que já estão ultimados os procedimentos para serem lançados no primeiro trimestre, o mais rapidamente possível, para além das outras medidas de que o Programa de Transformação da Paisagem contempla, nomeadamente, os condomínios da aldeia, onde já foi também aberto um concurso durante o ano de 2020 para, exclusivamente, para as regiões do Pinhal Interior e para Silviozinho Munchique, onde houve 11 candidaturas com mais de meio milhão de euros de investimento, que está também em curso nestas áreas, nomeadamente no programa em Silviozinho Munchique, para além de todos os outros avisos que têm vindo a ser lançados no âmbito deste Programa de Reordenamento e Gestão da Paisagem. Jugo que eram estas questões, não sei se terei respondido, acabamente, a elas. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Srs. Deputados. Obrigado. Obrigado.